Olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, vamos falar um pouquinho sobre os mods, que são a essência do Warframe, são essas cartas aqui que vão estar fazendo o seu personagem ficar forte. Como é que o Dan mata tão fácil os bichos né, level 70, level 80, level 100 também dá para matar fácil, mas você tem que estar bem aperfeiçoado, esses mods aqui, você pode perceber aqui, eu posso estar clicando aqui do lado, primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa máquina, vocês vão entrar aqui, vocês podem ver que eu estou aqui, beleza, estamos aqui na nossa navegação, você descendo aqui na sua nave, é a primeira máquina, que é essa máquina aqui, beleza, aqui ó, mods, clicou nela, o que a gente tem aqui, tá vendo, tem aqui a opção de fusão, transmutar, vender, dissolver, tá, então vou fazer um breve, uma breve explicação do que é essa máquina, tá, e tem um tesouro avatar, primeiro assim, o que que são os mods, né, então você tem aqui, esses são, ó, tá vendo, ordem por raridade, tá vendo, ordem recente, tá vendo, tem várias cores, né, então vamos mostrar assim quais são os mais raros, esse é o mais raro do jogo, pode perceber que aqui, ó, eu tenho o que, esse 77 barra 90, aqui, o espaço, tá, você tem que, você recebe 15 espaços de mods, pra esses rivens, tá, o resto não, o resto não tem que comprar, mas o, o, esse riven, que a gente chama de, é, que é o mod mais raro que tem o rivens, você tem que comprar, a cada 3 espaços, você gasta 60 platina, então tem aqui, mais ou menos, um pouco, em média, uns 1500 platinas que eu gastei pra ter o máximo, que são os 90 espaços, tá, então eu tenho 77, quando você recebe esses mods aqui, em missões específicas, tá, então tem alguns alertas que vêm, e tem as missões diárias, que tem a chance de vir esses mods aqui, tá, uma vez por dia, pelo menos, você não recebe ele, assim, aberto, tá, você recebe ele assim, ó, com missões pra serem feitas, tá vendo, ó, igual esse riven aqui, ó, culpa corpo, destrua 6, dar wins, usando um arco, e assim vai, tá, então você vê que eu tenho bastante, que eu não, ainda não fiz, porque tem também um mais clarinho aqui, ó, que eu não cheguei a revelar, tá, e os que já revelei, beleza, depois desse aqui, que são os mods mais raros do jogo, você vê pelos, esse aqui, ó, os primes, tá vendo, é uma versão, quer ver, é uma versão, esse, 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 esse point blank, blank, né, ó, point blank, você pode ter a versão dele amarelinha, tá, que sim, essa aqui é a versão prime, tá, você consegue isso aqui, quando vem um vendedor chamado Baron, ele vem a cada 15 dias, ele aparece nas mensagens, você pode ir lá comprar e trocar por uns itens, tá, aí você consegue comprar isso daqui, depois você vai ver que vem os amarelos, tá, são os itens raros, né, tá, pode perceber que tem até um simbolozinho, tem uns pontinhos, aí daqui a pouco eu explico quais são os pontinhos, né, então vem a raridade, vem esses aqui, beleza, os amarelos, tem malícia enorme aqui, até esquece, olha, vai embora, depois dos amarelos, caraca, quantos bichos que eu tenho, vai, tá até fechando todo, agora vem os prateados, beleza, e depois dos prateados vão vir os bronze, os bronze, beleza, que são os mais comuns, mas não se engane, tá, tem alguns desses bronzes que estão tão bons quanto os amarelinhos, tá, gente, é só uma sequência de cores aqui, lógico, esses são os mais, mais fáceis de cair, beleza, vamos, vamos aqui, pra aqui em cima, tá, o que seria fundir, tá, você vai perceber aqui, deixa eu pegar aqui, por, deixa eu pegar aqui, vamos pegar um review desse aqui mesmo, vamos pegar esse aqui, ó, o que se ele fundir, se você conseguir dar um clique no mod, tá vendo, ó, que ele marcou lá, ó, clique aí, beleza, clique aí, tá vendo, ó, deu um clique, ele marcou, beleza, se você vir aqui, ó, se você clicar nesse aqui, ó, pode parecer que ele não habilita isso, tá vendo, ó, ó, beleza, tá vendo, ó, clique dois cliques, se ele dá dois cliques, ó, você vai vender e tal, selecionar, então não é essa a função, e eu quero só dar um clique só, pode parecer que isso aqui não aparece, tá vendo, ó, transmutar, o, o, opa, desculpa, não é transmutar, o, aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, nossa, vamos pegar um que vale a pena, vamos pegar esse aqui, ó, como que eu não mexi ainda, 12, 12, vamos pegar esse aqui, ó, tá, aqui, ó, se eu clicar nele aqui, você pode perceber o seguinte, ó, olha só embaixo dele, tá vendo, ó, ele não tem nada, nem uma marca, tá vendo, ali, ó, embaixo do N, M, 12, não tem nenhum tipo de pontinho, tá, o que acontece, um Riven, quando você vir aqui nele, ó, vou colocar aqui, ó, iniciar fusão, beleza, presta atenção nele, tá, ó, tá vendo, ó, ele tem uma potência, ó, mais 13 de calor, se eu vir aqui aumentando, ó, olha o que acontece, ó, tá vendo, ó, ele vai, ele vai aumentando o poder do meu mods, só que ele consome aqui, tá vendo, ó, ele consome aqui 930 de endo e 44 mil de crédito, se eu quero usar isso daqui, eu vou vir aqui e aplicar fusão, tá, ele vai mostrar o que você vai gastar e aperta sim, tá, e aí você pode estar aumentando, se você vir aqui agora eu vou voltar, beleza, isso aqui nessa parte de fundir, o transmutar, é o seguinte, opa, o transmutar, eu selecionaria aqui, ó, tá vendo, ó, um Riven, isso só pra Riven, tá, esse modificar aqui, desculpa, o modificar, vamos pegar um Riven aqui, ó, esse que eu vou colocar, deixa eu tirar esse aqui, desmarcar esse, marcar esse, beleza, o que acontece, é uma maneira de eu tentar dar um, dar um, 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 tipo um Rode aqui, tá vendo, ó, digamos assim, eu tenho calor e tenho dano de recurso, tá vendo, se eu vir aqui e modificar, isso aqui, a curva, depois eu faço um vídeo sobre como você conseguir essas curvas, são os itens vermelhos, tá vendo, eu vou modificar, vou gastar 900 curvas, e vai ser um acontecimento aleatório, pode vir bom ou não, tá vendo, ó, olha que ele veio, esse aqui é interessante, porque ele veio com zoom, munição máxima e calor, tá, só que ele veio, vai ele melhor que isso aqui, beleza, aí você vem aqui, vem confirmar, aí você confirma isso aqui, isso aqui só é possível fazer dentro dos Rivens, esses mods Rivens, beleza, gente, e aí o mesmo esqueminha, você vem aqui, ó, deixa eu desmarcar, vamos agora nos amarelinho, vai, vamos lá, nos amarelinho, vamos pegar um amarelinho aqui, que vale a pena, vamos pegar um amarelinho aqui, que eu não vejo ainda, vamos pegar esse aqui, ó, Ballistic, tá, você vem aqui no Ballistic, ó, mesma coisa, clique nele, vem iniciar fusão, tá, posso vir aqui deixar no máximo, tá, então aqui, ó, aqui ele vai ampliar, vamos ver se aqui amplia, tá vendo, ó, ampliação Ballistic, tá vendo, aplica 70% de chance de status ao tiro, se aumentar um pouquinho mais, vai pra 80, mais um pontinho pra 90, e mais outro pontinho pra 100, aplica a fusão, ok, beleza, não tem segredo aqui, né, gente, vamos mostrar agora também, sobre vender, tá, opa, não é essa ideia, vender, sempre você vende algo que você tem duplicado, eu vou vir aqui, ó, tá vendo, eu vou vir aqui, ó, vou colocar em duplicados, beleza, lógico que vai preencher aqui, né, muito mais os roxos, os bronze do que os outros, então vem aqui, ó, vamos pegar, selecionar isso aqui, ó, cliquei, eu tenho 200, pode vender 100, tá, selecionei 100 deles, eu posso vender, ó, pro crédito, posso desenvolver por Endo, se eu tiver com pouco crédito, não vale a pena desenvolver por crédito, tá, gente, tem aqui uma missãozinha aí, depois você pode estar farmando crédito, tá, mas se você precisar, você vende, dependendo de como tá jogando, você pode precisar de crédito e de Endo, tá, você pode vir aqui, ó, cliquei 100, posso tanto vender aqui, ó, vou dissolver por Endo, tá, cliquei aqui, ele vai tirar 100, né, e vai me dar 500 de Endo, pra ir vender, beleza, vendi, aumentou mais o meu Endo, tá vendo, beleza, dissolver, vocês perceberam também, você pode dissolver por crédito ou por Endo, beleza, agora aqui, o tesouro de Abatão, de, opa, pera, desculpa, não, Ayatã, tesouro de Abatã, pra que serve esse tesouro de Abatã? Tem uma missão específica, depois que você liberou todos os palitos, você vai fazer, você vai começar a ganhar essas esculturas, no mapa também você ganha essas esculturas, tá, se você vir aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho alguma, pode ver que tem uns pontinhos aqui, ó, são essas estrelas, tá vendo, não tem nenhuma, essas estrelas aqui, você acaba caindo no mapa, quando você abrir uma caixa, destrói um baú, tal, isso que cai, e, geralmente, essa, essa, você não lembra, sempre, uma, uma escultura não vem, tá vendo, não vem, ela não vem, com as estrelas encaixadas, você vem aqui e equipar, beleza, depois que equipou, você vai fazer o seguinte, você vai lá, no bazar, e vender, isso aqui, se você estiver aqui, você vai vender por Endo, você vai vir aqui, vamos sair rapidinho aqui, vou mostrar pra vocês, né, você vai vir aqui, ó, no alerta, e vem o bazar da Maru, você vende pra ela, tá, vai lá, procura ela e vende pra ela, beleza, agora vamos falar um pouquinho sobre os mods, né, então você viu que a máquina aqui, aonde você vai estar vendendo, aumentando o dano, né, e agora, aonde que aplica os mods, tá, você aplica os mods, no seu Warframe, nas suas armas, tá, e no seu seguidor, beleza, aí, você vem aqui em aprimorar, tá vendo, ó, em aprimorar, gente, tá, é aonde você vai estar colocando os mods, tá, vamos tirar aqui, ó, vamos pegar aqui no finalzinho, tirou o mod, tá vendo, aqui, ó, vou tirar aqui, ó, vou tirar o flow, ó, pode ver que vai cair no meu dano, tá vendo, ó, tirei esse, vou tirar todos os mods aqui, ó, tirei esse, tirei esse, então, se eu jogar, isso aqui, sem mods, eu fico muito fraco, então, toda a potência aqui, no Warframe, são a configuração, né, bem feitinha, dos mods, é eles que vão estar deixando você forte, mas tem um porém também, gente, tá, que é o seguinte, o seu Warframe, pode ver se você vê aqui, o meu tem 13 barra 7,4, você sempre vai ter aqui no Warframe, 30 de espaço, como você faz para poder dobrar o espaço, você vai vir aqui em ações, e tem que instalar isso aqui, ó, tá vendo, ó, reator Orokin, que vem em missões também de alerta, ou você compra isso também com o seu próprio, com o seu próprio platina, e também, uma outra coisa, você vai ainda dobrar, né, então, de 30 para 60, pode perceber que tem alguns também, que estão verdes, aqui no cantinho verde, se você tirar a vitalidade aqui, tem 12, tá vendo, isso aqui é o espaço que ela consome, tá vendo, vou tirar pra vocês, aqui, nesse tracinho aqui, tá vendo, é a polaridade do seu mods, tá, se eu pegar esse mod e jogar aqui em cima, o que acontece, ele aumenta, tá vendo, em vez dele estar consumindo 9, o cloco errado, ele vai consumir 11, entendeu, então, você tem que estar fazendo, na polaridade certa, mas, tem um porém, também, aqui não tem nada, eu vou dar uma culpa, por que aqui não tem nada, e lá tem, porque você vai vir o seguinte, em ações, eu viria aqui, polarizar, e aqui eu escolheria o que eu quero, entendeu, só que assim, quando você escolher aqui, escolha com bastante cautela, porque assim, ele sempre vai consumir uma forma, tá, a forma, você dropa fazendo caçadas, tá, com uma relíquia, e aí vai ser a opção lá, do que aparecer, aparece forma, mas eu faço um vídeo depois, de forma, pra você não ficar com muita coisa, muito extenso aqui, tá, então eu venho aqui, só que assim, quando eu aplicar essa fusão, deixa eu cancelar aqui, quando eu aplicar isso, digamos que o meu, meu warframe tá, eu comecei ele do 1, né, upei até o, o 30, e ele ficou full aqui, qualquer uma forma, ele zera, ele vai pro zero de novo, mas você tem, você tem que upar novamente o personagem, então faça isso com bastante critério, gente, e coloque certinho aqui, tá, essa parte aqui, tá, esses, esses arcanes aqui, você dropa isso aqui, num lugar específico, depois eu faço um vídeo sobre isso daqui, beleza, pode perceber aqui, aqui em cima, tá vendo, ó, o meu chroma, né, que o meu warframe tá no level 30, né, que é o máximo, né, ele tá, como é um prime, ele já veio, já com algumas polaridades, pode perceber aqui, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, seriam 7 formas, mas ele já veio com 5 formas, e eu pus mais 2, beleza, gente, e aqui em cima, marca a estrelinha, e com outras formas, que eu usei, tá, ah, tem esse mod aqui também, ó, esse branquinho aqui, se você, é um mod, é de brincar, esse aqui é só pra tirar o sarro, só, e tem um lugar específico que ele dropa, mas não se preocupou com isso, tá, gente, bom, espero que eu tenha esclarecido a dúvida do pessoal aí sobre os mods, né, e é isso aí, quem tiver mais alguma dúvida aí, quem quiser, também quiser, precisar de alguma dúvida, alguma dica, não se esqueça de deixar o joinha e o likezinho aqui no canal, né, e eu volto aí em breve, e eu respondo as dúvidas com o pessoal aí, beleza, pessoal, até a próxima, pessoal aí, valeu, um abraço pra todo mundo aí, e aí,